E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô aqui hoje pra falar sobre o futuro, tô aqui pra falar sobre uma época muito boa que tá por vir, que é a época de quando o canal foi bater 13 milhões de inscritos. Isso mesmo, né? Vocês sabem que aqui no canal eu tenho uma meta, que a cada 1 milhão de inscritos, eu acabo trocando de moto, eu acabo trocando, eu já tive aí uma Z1000, já tive aí uma BMW S1000, tive uma BMW R1200 e tenho agora uma CB1000 ano 2020. E eu tava pensando aqui, se a cada 1 milhão de inscritos eu acabo trocando de moto, eu pensei, por que não dessa vez a gente não acabar trocando de carro, não é mesmo? Eu tenho aqui, vocês sabem, o Corvetão, mano, que é meu carro atual, tá ligado? É meu xodózinho, meu carrinho lindo, maravilhoso, um grande sonho que eu conquistei na minha vida, um enorme sonho, tá ligado? Ó, vou até ligar ele, mano. Eu me emociono, toda vez que eu ligo esse carro, eu me emociono com a melodia que sai desse carro. Olha isso, velho! Cê é louco, né, mano? Cê é louco! Esse carro aqui, velho, ele não veio em edição comemorativa, ele veio aí porque é um grande sonho meu e eu acabei comprando, comprei ele, sabe? Mano, cês amam esse carro, porém, eu sei que cês amam carro e não só o meu carro, sim, outros modelos também. Então, vamos fazer o seguinte, mano, vamos sair aqui de casa, vamos dar uma volta aqui, deixa eu abrir aqui a porta. Aí, ó, olha ali dentro o jeito que ele é, mano, esse é meu carro por dentro, bem bonito, banco vermelho, tá ligado? Tem aquela multimídia ali, ele é cheio das 9 horas, galera, sério, é cheio das 9 horas. Eu vou numa loja em que eu comprei esse carro pra me ver quais modelos que tem lá e se de repente a gente pode trocar, não sei. E a dúvida é a seguinte, eu devo trocar de carro em 13 bilhões de inscritos ao invés de trocar de moto? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Vamos entrar aqui, né? Na hora que eu abri o carro, você não tava aqui dentro? Eu sou o mágico. Vamos ligar aqui, mano, que é a multimídia da nave, né? Ligar tudo aqui, a pita ali, botão, avião é assim mesmo. Vamos fechar aqui, ó, o motor já tá dando uma esquentada, o motorzão ali, ó, tá mais de 100 graus. Dá pra acelerar, mas não tanto, né, cachorro? Fala aí. Então, vamos dar um pulinho lá na loja, vamos ver o que que nós pode encontrar. Se a gente acha, de repente, é um carro, dá pra se encaixar aqui no canal, o que faz a nossa cara? Quem sabe, em 13 milhões, a gente não troca. Bom, chegou o momento da gente sair daqui, hein? Bora. Aí, rapaziada, o Jack até deitou aqui pra dormir, mano. Vamos a bordo do Corvetão aqui, tamo indo suave. Tá no modo economia ali, né? O modo gasta pouca gasolina, porque esse carro aqui, ele gasta muita gasolina, né, Jack? Então, tem que colocar no modo pouca gasolina, mas senão a gente não aguenta, galera. Sério, senão a gente não aguenta, porque daí o negócio gasta demais mesmo, tá ligado? Mano, o Corvetão rouba a cena, né? Cachorro, tá todo mundo olhando pra nós. Fico até meio tímido assim, sabia? Fico um pouco de vergonha. A parte mais triste aqui é que começou a chover, mano. Tá dando um chuvisco, velho. E esse chuvisco aí é tenso, né, mano? Porque molha, né, mano? E se molhar... Molhou, cachorro! Molhou! Bom, estamos chegando ali na loja já. Vamos ver o que que nós encontramos ali, tá ligado? Se tem alguma nave ali que é nossa cara, que combina, não sei. Vamos ver o que nós encontramos. Eu já cheguei numa hora boa aqui. Jack veio junto. E aí? Vai parar de emagrecer, ou? Mano, tô tentando, velho. Mas eu tenho que emagrecer mais ainda, porque eu só tô na metade do caminho. Não, tá bom, tá bom, Jack. Da meta que eu tô, tô na metade do caminho. Acabou com a minha pele e osso. Viu? Jack, Jack! Eu tô aqui porque eu tô com uma dúvida, Carlinhos. Manda. Tô com uma dúvida. Tô pensando aqui... Ó, aquela é outra já, não é a 992. Tô na dúvida aqui, que é o seguinte, a cada um milhão de inscritos eu troco de moto. Tô pensando aqui, chegar em 13 eu não tenho que trocar de carro. De carro. É, você acha que o vendedor não é pra tal, de carro. Oi, ó. Eu quero ver o que vocês falam. Rapaz, carreira C. Carreira C. Nossa, isso aqui é fruto, hein, velho. Com o estágio doido, né? Já tá reprogramada. Já tá pronta. Mano, essa aqui é igual a do Bruno, hein, velho. Não é? Não, melhor, né? Pelo amor de Deus. Bruno, não dá pra comparar. Essa joia com seis mil quilômetros com amarela, ovo, né? Mano, mas esse aqui... Quantos quilômetros? Seis mil? Seis mil. Seis mil. De lei, mano. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Só uma acelera com a geladinha aí, né, Carlinhos? Aí, rapaziada. O que vocês acham, hein, mano? Escape. Cadê? Como que desliga a rádio aqui? Esse carro é de rico demais? Eu não sei mexer, mano. Escape, ó. Vai abrir o barulho. Ó. Ah, aqui é o botãozinho? Dá, rapaziada. Dá pra ouvir? Ó, vamos ver, rapaziada. Vai. Ó, tá. Vou acelerar um pouquinho de leve aqui com ele desligado, né? Fechado. Agora eu vou apertar. Ó. Ô, louco. Nossa, olha o barulho da turbina. Ah, Carlinhos. Aí você chega na loja pensando o seguinte, será que compensa? Claro que compensa, né? Só falta o dinheiro, né, Carlinhos? Porque olha isso aqui, mano. Porque é sucesso. O dinheiro, você sabe que você dá um jeito. Eu tenho certeza disso. Dá um jeito? Você sempre se vira. Ou eu vendo aquelas motos de novo. Você primeiro o quê? Daqui a pouco, filho, não dá pra vender a XJ, não. Eu gosto de vender a XJ, todo mundo aqui bate-me na outra rua. O povo ama a XJ. Fala aí, galera. Vender a XJ, não, né? Mas, meu, pra montar numa carreira. Uma carreira. Carreira T. Preparada. Sabe que a Panameira não é mais massa, mano? Ah. Eu tenho vontade de ter uma Panameira, Carlinhos? Não é nem quieto, mas isso eu já te falei. Galera, a nova Panameira, mano. Carreira é carreira, hein? A nova Panameira, sai o preço dessa, tá ligado? Zera, né? Mas não tem também. É, tem que pedir pra importar, zera. Você viu oito meses? Oito meses? Oito meses. Você vai esperar? Nasce um bebê. Ninguém merece. Dá pra esperar o nenê, né, mano? Dá pra esperar o nenê. Esse nenê foi uma Panameira, né, galera? Mas, mano, Panameira, mano, é muito zíper. E, ô, falar pra você, tá bom na bolé aqui, hein, velho? Olha ele aqui. Por pouco não passa ali, não, hein? Não, ali é porque é calibrar, eu que mexo. Rapaz, por pouco aqui, velho. Vou tirar ela, vou tirar ela agora. Olha? Assina. Mano, tô encantado aqui. Ô, Carlinhos. Deixa eu entrar aqui dentro dessa Boxster. Mas, lógico, tá bem? Lembra que eu ia comprar a Boxster, né? E acabou que não deu certo, mano, de comprar a Boxster. Olha essa aqui, galera, ó. Tentão vermelho, tá ligado? Mano, louco, hein, velho? Louco, hein? Que sei, tá ligado? Só que eu acho que o Corvette é mais carro, né, mano? Corvette corre mais, Corvette tem mais motor. E acaba sendo o mesmo ano aqui, que isso aqui é 2014. Foca a capota, foca a capota. Capota. Ai, cara, não vê. Aí, ó, legal, hein? Mano, se essa aqui fosse caramela, velho. Ah, mas caramela tem aquela, tá bom se for assim. Qual? Qual que é a caramela? Essa aqui? Vamos na caramela. Essa aqui abre também? Essa também abre. Tudo no botãozinho? É, olha aqui, ó. Nossa, o caramelo é outro nível, mano. Caramelo é outro negócio, ó, rapaziada. Aí, deixa eu pisar aqui. Sujar tudo aqui com o meu pé. Mano, ó, caramelo. Quer que dê a partida? Não, não, agora você deixa... Só dá uma ligadinha ali pra ouvir o ronco daquela ali, Carlinho. Vamos, vambora já. Essa Lamborghini é meu sonho, hein, mano? Lamborghini é meu sonho. Sério, essa aqui é uma galardo super ligeira, mano. Essa aqui é mais forte aí do que o comum. Por causa desse modelo aqui, ó. Ele P570, esse aqui mesmo. Esse aqui que faz esse carro que anda mais que as outras Lamborghini galardo, tá ligado? Essa daí é quantos cavalos mesmo? É 600? Essa é 570 cavalos. 570, né? LP570, ó o emblema. Aham. Tração 4. Aham, eu vi ali. Só que esse escape, na primeira partida, faz barulho porque ela tá com o escape original. Aham. Depois você vai ver que vai ficar silenciosa. Depois fica silenciosa? É. Vamos ver. Mano, olha isso, véi. Aí, rapaziada. Mano, sonho de consumo, né? Um dia eu vou chegar lá, vocês vão ver. Um dia, mano. Nem que seja uma dessa aqui, ó. 2011 mesmo, tá ligado? Mas, cê é louco. Ó, vou ligar, vou ligar. Aí, ó. Pega isso aí. Cê é louco, mano. Cê é louco. Isso aqui sim, filho. Aqui sim é a nave, hein, mano. Aqui é a nave. Já pensou? Ah, isso aqui é a nave, filho. Entra em casa ou não? Tá aqui. Você entra e fica lá ainda. Não, mas essa ainda tem o lift system. Ela ergue a dianteira pra você poder passar em lombada, fazer o que você quiser. Ela ergue? Ergue. Ó lá, fechou. Já fechou? Já. Tá com o escape original. O escape original. Dá pra entrar por lá? Não, entra por aqui e tá meio afeitadinho. Também é verdade. A gente vai sentar e cê não acelera. Olha aí, mano. Vamos entrar aqui. Olha a interna dela, mano. Toda chique, mano. Cê vê que é um super carro, porém é o que tá aqui no Victor, né, mano. É 2011, cê vê que ele é um pouquinho assim mais antigo, né? Olha o console, mano. O console aqui, ó. Aqui os modos aqui de pilotagem. Aqui tem outras opções. Aqui tem ar-condicionado. Aqui tem algumas opções tipo piscar alerta. Aqui é vidro, farol. Aqui o multimídia. E ali em cima ali uns reloginhos de pressão ali de óleo. Eu acho, temperatura. E o painel, se eu não me engano, vocês já até viram aí num vídeo que eu aluguei uma Lamborghini, né? Esse painelzinho aqui, cês já conhecem. Aí, mano. Zica. E eu acho que, sei lá, um carro desse aqui combinaria comigo, hein, mano? Quem acha que eu não ia combinar com a Lamborghini, né? Agora a pergunta é, quem que não ia combinar de andar de Lamborghini, né? É meio difícil, né, mano? Meio difícil mesmo. Olha o jeito que é baixo, mano, aqui. Tá muito baixo aqui. Olha a altura desse aqui, ó. Isso aqui não quebra a mola, meu filho? Perigoso, hein, mano? E essa daqui é aquele que os... Mano, o sonho dele é me vender o 911. O sonho dele. Mas, galera. Mano, a Lamborghini... A Lamborghini, eu vou te falar, hein. Agora ela esquentou. Esquentou, ó. Aí, você é louco, mano. Com o aerofóliozão dela, sobe lá em cima. Ó. Moleque. Ó, a turbina. Ó, a turbina. Rapaz. E esse teto aqui, ele é transparente? Não, o teto solar, porque a Porsche agora começou a vir com o teto cristão. Aham. Tá? Achei que era transparente, falei, o louco branco? Não, ele... Transparente. Ó, ele abre. A outra, a 992 que eu te mostrei, também abre. Porque esse é de lata. Rapaz, teto calma, hein. Teto de lata, normal. Louco, hein. A lojinha de pressão. Você é louco, fi? Ó isso. Mano, esse carro é monstro, hein, mano. Mas, eu vou falar pra vocês, hein, mano. Eu sou mais teen Lamborghini aqui, hein, velho. Eu ainda tô aqui, hein. Aqui é mais louco, hein. Se fosse... Sei lá, mano. Se endividar pra pega, tá ligado? Nunca mais tem dinheiro pra comer um lanche na vida. Mas tem uma Lamborghini, né? Pensou? Só dar um pulinho pra cá. Da briga. Como que eu dou um pulinho pra cá, galera? É só aqui mesmo, ó. É só assim mesmo. Aí. Aí. O jeito que eu fico aqui dentro, velho, parece que eu tô na nave espacial. Vou na aceleradinha pra ele viajar. Olha. Ô, mas só de relar no acelerador aqui o trem já. Vai. Só de relar. Ela escapa original. Melhorou, ó. E abriu a letra. Aqui abaixa o vidro aqui? É. Pra cima. Ah, lá. Abaixa o vidro aqui, galera. Ó. Vai, Nelson. Ó, Carlinho. Ó o segredo do sucesso. Esse é o segredo do sucesso. Esse carro que é um sonho de consumo. Ó o touro ali. Pode ser até 2011. Não, é. Mas... Compensa, né, velho? Se for ver... Pensou? É um quarto do valor de uma zero. Mano. Já pensou, galera? Tá com um negócio desse? Mano, o negócio aqui é bruto, hein, galera? Galera, esse carro aqui, mano, pode ser um dia nosso, né? Quer dizer que vai ser, tá ligado? Mas meu sonho é ter um carro desse, mano. Ter uma Lamborghini, tá ligado? Já falei isso pra vocês. A gente já fez até um vídeo em que a gente alugou um carro desse, né? E não é possível alugar um carro desse aqui no Brasil, aqui em Londrina. Infelizmente, a loja aqui não trabalha com isso. Senão, mano, como eu queria poder alugar um carro desse pra me andar aqui na minha cidade? Nem que fosse por uns dias, não é mesmo? Mas, bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham, qual que pode ser aí nosso futuro carro. Um dia, não sei se compensa ou não, trocar de carro em 13 milhões. Não sei se vão me ajudar aí deixando nos comentários, beleza? Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque sai muito vídeo aqui sobre carro, sobre tudo. E por hoje é só, hein? Muito obrigado todo mundo e até a próxima. Valeu e fui!